Vários estudos comprovam a importância do vínculo familiar na educação das crianças em uma fase tão importante no aprendizado pelo qual elas passam. Para falarmos mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Jornal Abre Aspas a Maria Fernanda Fernandes, orientadora educacional dos colégios Univap na Unidade do Aquários. Participa também nessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira. Maria Fernanda, já obrigado pela participação aqui conosco. Como é que é essa relação com a família? Ela é estimulada dentro dos colégios da Univap também? Um bom dia para você. Ela caiu? Eu acho que ela... Maria Fernanda, você me ouve? Sim. Agora sim apareceu a sua imagem aqui para a gente. Muito bom dia. Essa relação com a família, ela é estimulada dentro dos colégios Univap? Um bom dia para você. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aí. Eu penso em todo o caminho que nós fazemos com os pais, que é a parceria que é importantíssima nesse processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Essa parceria, ela começa desde o instante em que a família ingressa na escola para conhecer a proposta pedagógica, a metodologia, o material. Então, é nesse momento que a gente já faz o primeiro vínculo com a família, né? Porque quando a gente busca uma escola, a gente quer conhecer o que essa escola oferece. Então, é muito importante nesse momento do ingresso à família, a gente apresentar, né? A metodologia, o trabalho, para que eles conheçam um pouquinho mais do caminhar dentro da escola. E isso acontece muito naturalmente, que a família quando visita, olha como o porteiro trata na hora da entrada, como é que são as secretárias, os inspetores que dão todo o acesso ali, as dependências da escola. Aí começa o primeiro vínculo. Mas esse vínculo, ele não pode parar aí, né? Para que a família traga a família como parceira, é muito importante que esse vínculo, ele seja estendido. Então, a gente tem a preocupação de, na primeira reunião, fazer uma imersão da rotina diária, apresentar aos pais como é a proposta, o ano que essa criança está inserida, como vai ser o trabalho realizado. Eles gostam muito de ver a carinha do professor, né? Que é muito importante. E aí, nesse instante, a família faz o primeiro vínculo quando escolhe estar no colégio. É um primeiro passo, mas a gente tem um caminho longo aí dentro desse percurso, né? Depois, a gente procura fazer um acolhimento com as crianças, para aquelas que estão retornando e para aquelas que estão ingressando. Temos aquela preocupação de escolhermos e elegermos os guardiões, para aquele que é novo, para que ele conheça onde é o banheiro, com quem ele vai brincar, com quem ele vai lanchar, né? E a criança, ela é o grande feedback para a família, porque ela vai, né, trazendo a informação de como ela está vivenciando todo o caminho pedagógico que é realizado na escola. Isso é muito importante, mas também não para aí. A gente precisa oportunizar reuniões para que essa família seja escutada, para que ela também seja orientada, sejam elas individuais ou mesmo coletivas. Isso é muito importante nesse caminho. Temos que ter um olhar para os veículos de comunicação, como é que a gente se comunica com essa família sistematicamente, para que ela saiba tudo o que está acontecendo dentro da escola. Isso é muito importante. E, além disso, ter uma gestão democrática, né? Trazer a família para dentro da escola, para que ela conheça os projetos, para que ela possa ver o transpirar dessa escola, né? Porque, na medida em que a família conhece, faz uma parceria, faz um vínculo, ela confia, né? E essa relação de confiança, ela é muito importante, porque o processo de ensino-aprendizagem, a gente requer trabalhar as habilidades, as competências, mas a gente, as crianças da faixa etária de 6 a 10 anos, elas estão em desenvolvimento. Então, vai desenvolver o cognitivo, o emocional, o afetivo, o social. E, para que a gente possa proporcionar isso, a gente tem que ter uma trajetória em comum, né? Temos funções diferentes, porém complementares, né? Professora? Pois não. Professora Maria Fernanda, bom dia. Bom dia. Há algumas décadas, a gente já observa que essa equação aí da família e a escola, né? Passou a ter um outro elemento, que são, que é a tecnologia, as redes sociais, que tem um peso muito grande na informação para os alunos, né? Os alunos que estão conectados o dia inteiro no telefone passam a ter as informações digitais como um dos seus pilares. Sim. Como a escola trabalha essa questão cada dia mais complicada? Boa pergunta. Eu acho que é importante a gente, primeiro, conhecer, conhecer não só a nossa sociedade, de São José dos Campos, do Brasil, né? Mas conhecer essa geração que a gente trabalha. A geração que eu trabalho atualmente, que é dos 6 aos 10 anos, já é a geração alfa, né? Que são os nascidos a partir de 2010. Que são filhos dos pais da geração Y, que são os milênios, né? Então, essa geração já nasce 100% digital, ela está integrada, antenada em tudo, e ela tem como suporte uma família que já sabe e domina também a tecnologia, né? Então, acho que nessa equação, primeiro, a primeira coisa que é importante a gente entender, a relação parental, ela mudou, né? Então, a gente sabe que hoje os pais, eles compartilham as tarefas, as tarefas são compartilhadas, né? É uma geração em que a relação entre os filhos é diferente, ela não é mais autorizada, mas é uma relação de diálogo, né? É uma relação de construção. Então, é muito importante que a gente conheça primeiro o contexto em que a gente está lidando com essas crianças, né? Não dá para a gente eximir totalmente a tecnologia, muito pelo contrário, ela é uma grande aliada quando você seleciona os bons recursos pedagógicos para poder estar ministrando aí com a garotada, né? É importante também que a gente conheça aquilo que eles gostam, para que a gente possa também ir orientando a eles e a família, e a gente oportunize, né? Momentos em que ele veja que a tecnologia pode estar a serviço até da sustentabilidade, do exercício da cidadania. Então, acho que a primeira coisa é conhecer essa geração, aprender com ela, a gente tem que ter essa abertura, né? Que o mundo está diferente, eu não sou da geração alfa e nem da Y, então a gente tem que se preparar para esse novo movimento, né? E ensinar-nos a utilizar essas ferramentas. Eu acho que é muito importante também, né? A peridade dos 6 a 10 é o momento da relação também, do olho do olho, do brincar. Você tem que interagir com essas questões e também oportunizar, mostrar para eles que tem o momento da máquina, mas tem o momento da interação e que ela é importante também para a questão sócio-emocional, relacional. Então, entender como essa relação, ela se apresenta, como tirar de positivo aquilo que a tecnologia nos oferece, nós usamos tecnologia, né? Nosso colégio tem aulas de robótica, os professores usam disparadores que usam a tecnologia, eles são desafiados também com jogos e brincadeiras, mas buscar um equilíbrio, né? Por isso que a participação da família dentro da escola, nessa parceria é muito importante, porque a gente tem que fazer uma construção alinhada, em sintonia, em sinergia, porque na medida em que a família conhece e confia, ela também vai atribuindo às crianças aquilo que também é importante. É uma grande tarefa, é um grande desafio hoje, né? No século que a gente está vivendo, mas o mundo aí, né? Acho que a pandemia nos mostrou muito isso, né? Nós tivemos que rapidamente nos adaptar. Criança se adapta muito rápido e ter uma interação muito boa, eu diria. Outra questão é que, dentro da nossa nova realidade das profissões, né? Eu queria falar um pouquinho, que a senhora falasse um pouquinho, da questão da orientação vocacional, para as novas profissões, porque até algumas décadas atrás a coisa era bastante, talvez até mais fácil, porque as profissões eram menores. Agora, a gente tem um universo muito grande, né? E como é que a escola enfrenta a questão da orientação vocacional e da preparação dos estudantes para as suas carreiras? Eu vou falar para você um pouquinho do trabalho da minha colega, tá? Que faz orientação vocacional, mas eu acho que é legal a gente fazer um link desde o ensino fundamental. A gente tem uma vertente dentro do colégio, que é chamada projeto de vida, e no projeto de vida, a gente sequencialmente vai trabalhando com as crianças, até chegar na juventude, né? Quais são os sonhos, quais são as expectativas, né? Porque para a gente fazer uma escolha, primeiro a gente tem que se conhecer. Então, esse autoconhecimento em cada faixa etária, em cada segmento, ele é trabalhado conforme a expectativa dele, seja da criança, seja do pré-adolescente, seja do jovem, né? Então, começar por aí. Qual é o projeto de vida que ele tem, né? Esse é o primeiro ponto. conhecer o mercado de trabalho e as tendências. A gente sabe que daqui a 10 anos algumas profissões vão ser superadas e outras estão chegando aí no mercado constantemente. A gente sabe disso, né? Então, preparar esse jovem quando ele se descobre o que ele quer, mostrar esse leque de possibilidades para que ele possa conhecer o mercado de trabalho, quais são as tendências, qual é o caminho, o que ele tem de habilidade para fazer essa escolha, o que ele precisa desenvolver ao longo do processo da escolha. A gente sabe que tem muito estudante que rala, rala, rala para entrar no vestibular, chega lá, ele não sabe, chega na faculdade, ele não sabe propriamente dito o que ele queria fazer. Muitos alunos evadem da universidade antes mesmo de dar continuidade ao primeiro ano da universidade. Se a gente for ver índice em estatísticas, isso acontece comumente, porque precisa ser feito paralelo com isso, não basta você conhecer o mercado de trabalho, as tendências da economia, um pouquinho do engajamento político, mas você precisa conhecer-se para fazer a escolha. Depois disso, a orientadora da Univap, a professora Simone, ela tem todo um cuidado do aluno também, buscar dentro desse momento de autoconhecimento, um pouquinho dos testes para ver onde ele se enquadra, quais são as escolhas, conhecer as universidades, trazer profissionais para a escola que falem um pouquinho das estratégias de trabalho, como é que é o movimento, qual é o leque de possibilidades que uma mesma profissão oferece, e finalmente, estar junto em todo esse processo. Vai para o Enem, vai estar toda a equipe junto apoiando, fez a escolha para fazer aquele teste, verificar essas tendências, e as habilidades que esse aluno está buscando, elas correspondem, é estar junto com o aluno, conhecendo esse aluno, conhecendo essa família, o que essa família espera, o que essa família pode fazer para esse jovem, além de toda a sociedade que está em mudança, a gente está num mundo global que está mudando efetivamente, então a gente tem que ensinar para o jovem que a flexibilidade cognitiva, o desenvolvimento das habilidades vai ser fundamental, porque o conhecimento ele vai sendo superado mesmo, então como é que eu vou, quais são as habilidades que são importantes dentro do mercado de trabalho, a gente sabe que esse paradigma mudou, não é mais eu ter o diploma da Universidade X, ele requer outros requisitos para que a gente possa atuar dentro do mercado de uma forma atuante, acompanhando as mudanças, com a abertura, então é um grande caminhar aí, eu diria. É, muito bem. Professora, a gente tem um tempo curto, eu agradeço a sua participação, espero contar com a senhora em outras ocasiões, muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço a vocês, um bom dia. Obrigado, professora. Conversamos então aqui com a Maria Fernanda Fernandes, que é orientadora educacional dos colégios Univap, na unidade do Aquários. Obrigado pela entrevista, professor, e um ótimo final de semana. Obrigada, para vocês também.